Fala galera, aqui eu vou falar, eu sou a Eman e né, pontei pra série, eu tinha acabado parando e perdi a gravação, mas eu consegui postar o vídeo e bom, eu venci a nossa rival, então, agora tem novos, muita nova coisa e, como assim, eu posso comprar quantos porque eu quiser? Eu acho que o jogo está meio bugado, mas eu quero... Como não falta dinheiro pra mim, vou cobrar 90 e a minha vida é uma ótima coisa, vamos vencê-lo sem frente a nossa rival. Eu acabei perdendo um Scythe Shine, aí eu vou encontrá-lo, vou tê-lo de novo. Então, eu vou procurar aqui, então, eu vou dar um corte. Galera, eu voltei aqui, olha o que que eu achei, olha o que que eu achei, eu achei um Totodile Shine, eu que eu vou capturar, mas antes, eu vou dar um save aqui. E, velho saves que eu dei quando tava jogando aquele outro, então, pronto, scratch. Um pouquinho de vida, bolsa, não me falta porque eu balanço a vida. Aí, foi, pegamos um Totodile. E o nome dele vai ser, eu vou ter que dar um corte. E o nome dele é Lapa Lapa. Por que Lapa Lapa, galera? Porque Lapa Lapa é um nomezinho lindo, tá? Bom, estação HD, né, deu pro... Pro dele. E eu dei pro meu, que é Lapa Lapa, tá aqui, por causa do... Estação HD. Agora eu vou dar uma treinada e eu vou voltar daqui a pouco. Então, esperem aí. Galera, eu voltei. Então, vou mostrar os pokémon que eu fiquei. Eu tenho Lapa Lapa com o nível Ovo. Eu tenho o Omelette, que vocês não estão inscritos no canal do Estação HD, já devem conhecer esses memes. E eu tenho a PP, que é sobre o... Um... Bom, um meme meu. Bom, esses são os meus três pokémons, todos shiny. E vou ter que terminar esse vídeo por aqui mesmo. Porque meu celular tá com pouca bateria. Só vai dar tempo de eu postar o vídeo. Então, eu vou dormir. E tchau, galera. Falou!